E um asteroide vai se aproximar da Terra hoje. Vai ficar a uma das distâncias da gente mais curtas já registradas. Segundo a NASA, a aproximação será às 9h27 da noite de hoje, pelo horário de Brasília. E acontecerá uma distância de apenas 3.600 km da superfície terrestre. O asteroide, que tem mais ou menos o tamanho de um caminhão, vai passar, olha que sorte, hein? Mais perto da região, mais ao sul da América do Sul. Mas não haverá qualquer perigo para a população da área. A expectativa é que ele vire uma bola de fogo e se desintegre mesmo na atmosfera. Os pedaços maiores devem cair como pequenos meteoritos. O asteroide foi descoberto no último sábado por um astrônomo amador em um observatório lá na Crimeia, região anexada pelos ruxos.